Meu amor, o dia em que planejamos por um ano finalmente chegou. Nunca acreditei que contos de fadas existissem. Como estava errada, contos de fadas existem. E estou, neste exato momento, vivendo um. É o teu amado constante que me dá força. Under the starlight, we'll find our way, I know. This is the start of something beautiful. Tu conquistou meu coração. Obrigado por fazer parte da minha vida. Por aceitar envelhecer ao meu lado. E eu sei que isso aqui é só o início. Te amo por tudo. Obrigado por assistir. Just say you're running with me, come what may. Under the starlight, we'll find our way, I know. This is the start of something beautiful. With you by my side, there's no place that we can't go. Cause this is the start of something beautiful. Oh, oh, oh Meu amor, não te prometo deixar de ser quem eu sou com todas as minhas manias Mas te prometo continuar te amando incondicionalmente por todos os dias da nossa vida E ser a mãe que o Cadu e a Ana Júlia e a Minnie merecem Te amo e vou te amar pra sempre Te amo e vou te amar Te amo e vou te amar